Parou. Tem outra armada aqui. Esse aqui rodou. O campeogo aqui agora. 011 iniciando o patrulhamento, que é PQRV. 043 iniciando o patrulhamento, que é PQRV. Spinzinha 2019, do Douglas e do... Do... Ah, meu... Do Edu, isso. 3 Edu. 3 Edu. Deu branco, mano. Agora... Falou agora pouco o nome dele. Muitas... Muitas drogas. Muitas drogas. Muitas drogas. O GTA IV tá tão instável, mano. Meu... Tá dando algum retorno? Não, né? Não, tá não. Não. Já deixei tudo. O outro dia... Muito estranho ver a tua live com esse nome. Ó, ele fica o dia inteiro, mano. Ele não incomoda ninguém, ó. Ó, o piazão, olha. Fica sozinho com o servidor dele. Pode ver. Isso, ele fica assim, ó. Patrulhando de boa no lado dele. Opa, tô com um distúrbio na... Braveheart Avenida. Distúrbio? Isso. É... Voltando aí, ó. Pra casa de spawn, né? Na casa abandonada, no casarão aqui, ó. Ainda bem que você digita, né? Ok. Você vai digitando pra falar pra ele. Opa, opa, tem um monte de gente correndo aqui, ó. Ai, filho, poxa. Tem alguém dando tiro de 12. Tiro de 12? Tem, aqui na frente. Tombou. Eita, pê. Tem alguém de granada também. Tem um aqui. Tem um aqui. Vou afastar um pouco. Eu não vi na onde tá. Tá do teu lado aqui, ó. Do outro lado. Na outra estrada. O parceiro tá junto aqui. Tô ouvindo sim. Tá em cima? Tá indo aí. Um camiseta... Camiseta vermelha. Ele que tava de granada? Ele mesmo. Ele mesmo. Meu... Meu jogo tá aparecendo as... Tão espantado nesse povo aí. Vai. 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 Circula todo mundo. Vai. 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 Vai matar um. É esse daqui, ó. Tá aí? Aqui, ó. Joga uma granada. Maluco doido, mano. Esse moreno aqui, ó. De marrom. E essa viatura aí? Qual? Ah, é do doido. Tá spawnando uma viatura atrás do outro. E o louco, seu maluco. 010 vai retomar, hein. Que é a PQRV. Infelizmente aqui não tem... O cara dele que fez comida, por isso que ele pegou essa. Aham. E era aquela. Aí, a ocorrência deu boa. Até o policia achou a viatura. A equipe 043 vai retomar o patrulhamento. Que é a PQRV. 011 retomando também. Que é a PQRV. Uou. Ei. Você está me matando aqui. Ei, o que está acontecendo? Disgústico! Assim que eu tenha uma base, você tem um lugar para estar. O cara está abordando um carro lá no morro, mano. Não acredito. Como é que ele carro foi parar lá? Não precisa ver, mano. Galera, para quem não está entendendo, esse cara aí, o Rafael, pelo visto, ele está com esse servidor aqui aberto desde ontem. Está abordando agora nesse momento. Ah, e também tem galera que acha que isso daqui é tipo 5M, entra e tem as viaturas. Não é não, galera. Daqui nós criamos uma partida que o GTA IV tem esse modo online igual ao GTA V normal. Só que a única diferença é que com ele você consegue jogar com mod. Não dá ban, não dá nada. Não tem nada que impede você de jogar com mod. É verdade. O maluco está com o LCP de ativado, mano. É o que eu entendi aqui. O que é isso? O que é isso? Perou para o rapaz no morro. Spinzinho aí que finalmente é um spin top aí para o GTA. Essa spin está top. Rodão preto. Eu já ia apertando shift pra abordar. Vai, tiazinha. Vai, libera a rua. Opa, um indivíduo tá dirigindo o embriagado. Tá vindo aqui, ó. Na viatura, na rodovia. Opa, tá vindo, tá vindo, passou. Tá do outro lado da rodovia. Diz que ele prejudica um acidente, né? Colado, tô colado nele, hein. Não sei ligar a sirene, mano. Ah, eu li. Bateu, bateu na árvore. Nossa, mano. Quase que ele vai rumo às pessoas que ela perto do ponto de ônibus. Estou um azul, Storm, eu acho que é a marca do veículo. Nossa, cacetou. Nossa, matou uma pessoa, mano. Vou meter bala nele. Ah, não. Ixi. Ah, mano. A viatura tem vidro, velho. Não consigo atirar. Com o ILS ligado. Deixa eu desligar o ILS. É, esse que é a minha. O vidro. Tá, o hospital aqui. Não consigo atirar. 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 O soldado Sanches aí chegou. É. Será que nós chamamos o Imele? Você consegue aí? Positivo. Deixa eu estacionar a viatura. Como que você ligou o farol da viatura? Olha, tem vidro quebrando, tá ouvindo? Você vai chamar o guincho? É, eu não tenho esses coisinhas mais, mano. Ah, o Imele tá chegando. Calma, o guincho polêmico finalizado. Positivo. Esperamos retomando. O guincho tá vindo ali, ó. Tem algum carro. Oi? Tem algum carro com o alarme tocando. Passei por uma ambulância capotada. Opa, tem um... Uma pessoa armada aí. Tá indo na... Onde vocês estão indo aí, ó? E o Newton? É, não. Ele tá mais longe. Só que é por aí mesmo. Caminho. Eu aperto o 1, mano, pra ligar a sirene. Eu esqueço. Tô acostumado no GTA V. Na praia aqui, ó. Na praia aqui, ó. Isso. Mas que piada barbeira, no caceta, hein? Desculpa. Volta. Visual. De verde. Palmeirense. Nossa. Eita, essa de... De metralhadura. Eu achei que a transmunha era na nossa. Esse já era. Esse rodou bonito, hein. Tá pega. Aí é pra... Pronto, esse não faz mais nada. Cadê? Vamos... 011 aí tá retomando, que é o PQRV, total à disposição da rede. Qualquer QRV, só informado. Caramba, o GTA IV é bonito, hein, véi. Que que é? O GTA IV é bonito, véi. GTA IV é top. Essa física toda no GTA V. É, ficava massa a física. Aí ficava completa. Mas se você pegar a handling do Redux fica massa também, mano. A handling e o veículo meta. E põe a no... E põe a no seu GTA V fica muito louco. Fica quase assim a física do asiatura. Oxê, que... Que ocorrência é essa? Eu tô com uma ocorrência aí, não sei se vai precisar de apoio ou não. Vou encostar lá, qualquer coisa. Depois vai perder apoio. Uma mulher em colapso? Ué? Vou verificar com você. Nunca vi isso. Colapso. Uma outra já tá com outra viatura. Nossa, já spawnou uma Sanches. Nossa, tem mais duas viaturas dele paradas aqui, ó. E uma ambulância. E uma da rota. Eu não tenho nenhuma moto da ROKAN. Lembrar que eu tinha um monte de mod, hein. Newton. Hoje não tem mais nada, velho. Apesar que tem muito mod bom pra download. Não, hoje eu só tenho PMPR, mano. Só quero PMPR. Tem mais nada desse P, mais nada. Eu de outro estado, onde... Opa, é aqui, ó. Vai ter alguém. Ali, ali no chão. Aonde? Aqui, ó. Ué, o que que eu vou fazer, mano? Não, aí olha ali. Ali, ó. Olha lá, uma pessoa esquisita ali, ó. Ali no coisa, né? Ué? Não, é o que que eu vou fazer aqui, velho? Que brisa desse jogo. Vou verificar. Ué, o cara correu? O cara correu. Não dá pra chamar ambulância? Pra que que os caras vão uma ocorrência dessa num script desse e não dá pra chamar a ambulância? Não dá pra fazer nada. Né? Não, ainda. Não, ainda não dá pra chamar a ambulância. Fechando a ambulância, diz que não tem ambulância. Pra acabar, passei pro hospital agora. Um monte de ambulância. Tinha até que tem ambulância capotada. Pois é. Opa, um roubo de progresso. Vira à esquerda. Eu vou derrubar esse cara. Nossa! Acidente, desculpa. Não. Foi acidente, não. Rodovia aqui. Vai pegar a rodovia. Rodovia? Rodovia. Caramba, a viatura empinou. Aqui na frente, Steve. Lá na frente, correndo lá. Eu vou pegar esse. E aquele outro ali? Vou pegar ele. Opa, tá com arma. Parou. Tem um outro aqui. Parou. Tem um outro armado aqui. Esse aqui rodou. O Rokano pegou aqui agora. Trocou tiro aqui, ó. Trocou tiro, né? Mirou a arma só. O Rokano conseguiu abordar e se rendeu. Esse daqui eu fui abordar e ele já mirou o canhão bem na minha cara. Sorte que ele não atirou. Ligou o canhão? Olha o carro aí, ó. Eita, quase atropelou. Vou dar a volta aí. Gui me ali no QTH. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E é nóis, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.